Olá, como estão? Tudo bem? Bem-vindos uma vez ao canal do Nilton do Mercado de Transferência. Várias novidades, várias confirmações. Uma delas, Francisco Conceição já é oficial jogador do Juventus. Antes de começar, relembra-se mais uma vez, extremamente importante, subscrevem o canal e deixem o vosso like. Vamos começar a falar de Francisco Conceição que finalmente sai do Flávio Porto e vai para o Juventus. O jogador vai para o empréstimo do ano. Sem causa de compra obrigatório, a Juventus vai pagar ao Flávio Porto pelo empréstimo do jogador 6 milhões de euros. O Francisco Conceição, na sua apresentação, disse estar muito feliz. Diz que está ansioso para juntar os seus colegas para ajudar a Juventus a atingir os seus objetivos. É, em definitivo, a melhor solução para o jogador. Depois dos conflitos entre o Sérgio Conceição e a direção comandada por Vilas Boas, o Francisco Conceição não tinha condições de se manter como jogador do Flávio Porto. Por isso, jogar na Juventus é um passo em frente na carreira do jogador que poderá, sim, mostrar as suas qualidades e provar ao mundo do futebol que está aí um jogador pronto para explodir e atingir os objetivos que ele quer ser cada vez melhor jogador. A Odinese deu uma nova negra ao futebol do Porto pela tentativa da contratação do jogador Nerón Pérez. Foi o Porto que fez, nos últimos dias, propostas diretas para a contratação do Central. O jogador que já jogou em Portugal, mas não foi contratado quando devia. Fez uma boa época ao serviço do Flávio Malicão. O Porto agora oferece ao Odinese um valor a rondar os 5 milhões de euros, mas o Odinese acredita que o jogador, neste momento, vale no mínimo 15 milhões de euros. Será extremamente difícil o Flávio Porto conseguir os seus objetivos. O Flávio Porto continua a dar indicações que já há um acordo com o Fábio Vieira. O jogador vai ser emprestado pelo Arsenal, sem uma cláusula de compra obrigatória. O jogador deve ser apresentado ainda esta semana. Vai ficar no Porto por uma época. O Porto com a obrigação de pagar os salários do jogador. O Flávio Vieira, que teve uma época difícil, fez poucos jogos, em virtude de várias lesões, acredita que será a melhor solução para ele vir ao Porto, jogar, ganhar ritmo, mostrar novamente que está em boas conexões para regressar à Inglaterra, ao Arsenal. Já que o Ortega conta com o jogador e tenho certeza que ele será uma mais-valia para a equipa do Arsenal no futuro. Tomás Araújo é o jogador preferido do Paris Saint-Germain. Depois de algumas equipas tentarem contratar o jogador por um valor que o Benfica não citou, 30 milhões de euros, surge o Paris Saint-Germain muito interessado no central do Benfica. É um jogador que tem se destacado, tem crescido muito na sua carreira, depois de uma passagem boa no Gil Vicente. Na época anterior fez 25 jogos ao serviço da equipa do Benfica. Este ano parece mais sólido, parece que está a ser visto pelo Roger Smith com outros olhos. Está neste momento à frente para ser o central titular da equipa do Benfica. Os tubarões da Europa, neste caso o Paris Saint-Germain, já está no olho do jogador e veremos até o fecho do mercado se realmente o jogador vai continuar ao serviço do Benfica. João Mário, que manifestou o desejo de sair do Benfica, dito pelo Roger Smith na conferência de imprensa, está em negociações avançadas com o Benzictas. As informações vindas de Lisboa dizem que o Benzictas já tem acordo firmado com o jogador e que vai propor ao Benfica um valor a rondar os 5 milhões de euros para a transferência do João Mário, em definitivo, para o Benzictas. João Mário, com 31 anos, acredita que será, neste momento, a melhor opção sair do Benfica, em virtude das escritas que ele tem sofrido e a falta de paciência dos adeptos em relação a ele próprio. O Gart finalmente terminou a novela do jogador do Paris Saint-Germain. O Gart viagem hoje para Manchester United, onde vai assinar um contrato de empréstimo com a equipa do Manchester United. O Paris Saint-Germain, que no início queria 70 milhões pelo passo do jogador, mas chegou ao acordo do empréstimo com a obrigação de compra do Manchester United. Não há valores neste momento, o jogador vai fazer os exames médicos e acredito que mais novidades em relação à transferência do jogador será dita nas próximas horas. Para terminar o vídeo, vamos falar do Sporting, que agarrou a promessa da MLS. Trata-se do jovem Lúcio Cavardiano Bento Estrela, que jogava e que joga aqui no MLS, no Red Bull New York, o jovem jogador de 18 anos que tinha assinado há pouco tempo um contrato profissional com a equipa da MLS, mas que não consegue figurar nos principais jogadores da equipa, vai ser contratada pela equipa do Sporting. Depois de algum interesse do Benfica e do Fogo do Porto, o jogador que esteve há pouco tempo a treinar ao serviço da seleção sub-18 em Portugal, vai assinar um contrato com o Sporting. Não se sabe neste momento quais são os valores, que duração do contrato. Tudo indica que o jogador estará em Lisboa nos próximos dias para obrigar o contrato com a equipa do Sporting. O Canal da Unida vai estar atento e vai dar mais informações sobre a possível transferência do Benfica Estrela para a equipa do Sporting. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, subscrevem o canal e deixem o vosso like, ok? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!